Aldo Baldin, Uma Vida Pela Música é um documentário que fala sobre o tenor brasileiro Aldo Baldin, que nasceu na mesma cidade que eu, Uruçanga. Que fica a mais ou menos a 250 quilômetros de Florianópolis. Foram 14 anos de pesquisa, de entrevistas entre a América Latina, Estados Unidos, a Europa. Enfim, a gente foi atrás dessa história que estava guardada lá na Alemanha, na casa da família do Aldo. E foi muito bonito conhecer esse personagem, que por coincidência não nasceu na mesma cidade que eu, mas que Uruçanga não sabia direito. Sabia que ele era um tenor, sabia que ele era um artista, que fez uma carreira brilhante, cantando em vários lugares do mundo, mas não conhecia direito como ele chegou nesse lugar. Eu gostei muito. Ganhei o primeiro prêmio da Escola Superior de Música. Gravei os meus primeiros discos, cantei as minhas primeiras paixões de barra como evangelista, com o Helmut Rillen. Ele gostava muito de mim e eu gostava muito dele musicalmente. Eu cantava muitos concertos sem cobrar, porque eu sentia que para mim era muito bom a ajuda dele. Participar do Havana Film Festival 2024 foi uma experiência incrível, porque não é um festival que a gente faz contato para poder vender o filme ou para poder arranjar um distribuidor. Pelo contrário, é um lugar onde a gente comemora o cinema, comemora o cinema latino-americano com todas as suas dificuldades. Então, é um lugar até de promover a festa de fazer cinema. Esse ano, que fazem 30 anos que o Aldo Baldino faleceu, a gente entrega esse filme ao público de uma maneira muito respeitosa a essa memória desse artista, que não é mais só de Uruçanga nem de Santa Catarina, é um artista do Brasil. Música 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 Obrigado.